Bem galera, estamos começando o nosso NXT Aqui na sua cidade vocês tiverem o NXT, está apenas começando esse show, vai ter muita surpresa por vir aí galera Fique atento ao nosso NXT Vai estar no ele, ele, ele Tá galera, vamos lá, primeiro combate Pela música Ele já foi NXT Champion, eu já botei o batalhinho no SmackDown, inclusive Ele entra assim, vamos lá É ele Da Alistair Black, senhoras e senhores Aí, partiu, ele tem perfil passado, que ele lutou aí Tem perfil passado, Alistair Black, passando uma mensagem subliminar Alistair Black É isso aí, vamos lá Passar aí Oh não O que é isso, Adam Cole ali atacando por trás E não deu certo O combate já começa como? Naquele pique Vai jogando ali Ele corre com o elbow Plugin'Aze, ele vai atacando o Bane Vai levantando O Da Alistair Black Vai pegando o reversal By Adam Cole Da Adam Cole, os dois ali Disputando forças Nenhum conseguiu Os dois tão Retornando pro ring Alistair Black tá sem reversal já, hein Ih, agora se deu mal Não pode reverter nada, hein Ih, rapaz Agora ele pega ali já no, 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 no que? No suplex ali Belo suplex Vai pro pin ali Tirou o pézinho na corda Ele tava com o pézinho na corda E aí é Rope Break Riz Isso é uma contagem Na sequência Neck Breaker The Neck Breaker Ele vai ali Tá de cima Com o splash tremendo Splash tremendo ali Ele vai, ó Vamo Vamo a Dan Cole Oh, Alistair Black Olha, tira a camisa Leva isso daí Glugger Aze Pegando ali No back suplex Vai no back suplex Ali vai a Dan Cole Ele olha ali Meio sinistro Essa tá até do Alistair Black Mas enfim Ele vai ali Atacando Debaixo ali Dedo e joelhos O que é que vai fazer Face Buster Ih Tentou ali atacar Esse Black Reverteu Ele Nossa Senhora Reverte com o exigui Na corda Senhora Incrível Lá de cima E se deu mal Nobody Holmes Não conseguiu Ele ali Pés Pés Jodan Cole Pega ali Pelos pés Ali Na corda Na sequência Vai Com o joelhado ali Backbreaker Backbreaker In the head Vai jogando No cone Novamente Ele vai fazer Aquele golpe Não O The Dizzy Girl Olha o que é isso Adam Cole Belíssimo Ora Na sequência Será que vai finalizar Superkick ali Delão Superkick E Nossa Senhora Seu finish Será É um É dois E é Queca Esse aqui Ia finalizar Já Mas o Alistair Black Sobrevive Né Levantando Adam Cole Delete Belo Belo Deletei Cova Um Dois Quecaut Ainda quecaut By Esse Black Ainda quecaut Luguinês Novamente Ele vai pegar Nesse golpe Aí Vai passando Muito Rapaz As costas Dele Acho que já tá Um pouco Danificada Já tá Né Clascada Luguinês Colocou Nos Ombro Ele ali Com o seu Signature Luguinês Adam Cole Vai pegando Ali Nossa Senhora Luguinês Cover Um Dois E é Não Ele não quis A Adam Quer mais Senhoras e senhores Adam Quer mais Vai chamando Ali Ih rapaz Não É um erro Oh não Olha isso Alistair Black Da Back Suplex Na lona Na lona Ali é duro É a parte mais dura Do ring Ele vai pegando Capture Suplex Jogando pra lá Oh não DT Ele vai No TTT Cover Um Dois Aí Quecaut Escapou Aí Bem Quase Um escape Do Do Alistair Black Alistair Black Pegando Luguinês De Alistair Black Senhoras e senhores Super Kick Luguinês Agora finalizador Dando Calma Com a sua Geilada Olha o replay Oh Bum Nossa Aí Nocauteou Tá nocauteado Hein Tum Paulada E já era Cava Tá entregue Alistair Black É um É dois Não É possível Tava entregue Eu achei que tava entregue Mas não foi Não foi essa Hein Redboot De Alistair Black Nossa Quase pegou Ali Ele pega no Big Boot Quase Pega Que ele se pega Que ele chuta Meu filho Se pega Só uma lapada Meu amigo Super kick Look at this Jammer suplex Cover Um Dois E Três Adam Cole Vitória tremenda Senhoras e senhores Que desviado Hein Pega essa lista Tá lascado Look at this Adam Cole Oh baby Que vitória tremenda Adam Cole É filhão Adam Cole mostrou Por que é Next Champion Então é isso aí Senhores e senhores Vamos para o próximo combate Divisão feminina Vamos lá Vamos lá Divisão feminina E vai entrando ela The China Blazer Senhoras e senhores China Blazer Ela que venceu aí Da Bianca Blazer No combate passado E agora Ela vai querer Sua revanche Que isso What the Oh Que isso A NXT World Champion Que isso Rapaz Que é isso Rosário já Bianca Blazer Já evoluiu Vou só levar Bianca Blazer Não precisa dizer não Ah era tu e ela Ah era Bianca Blazer Tu era Bianca Blazer E tu e ela Ah e a outra Cadê a outra Nossa cara já pisou Muito muito forte Ela faz Tata provocativa Já do Japão Nossa China Blazer A vencedora China Blazer A vencedora Valeu papai Não vê não Oh não Tem o ramo Oh não Olha ele Toma a ciampa Foi carne O Wallen Vou se enfrentar hoje O que ele está fazendo? Sim Ixi O que está acontecendo aqui Nessa senhora da NXT O que ele está Está invadindo Algo mais Sobre Sobre a quem Ai Não é? Não é um cara Mentira Andrade Andrade se almas Almas Eu não Como assim Eu não acredito Tô bugado Andrade se almas vai enfrentar Senhora senhor Ele não quis enfrentar não O que está acontecendo aqui rapaz Andrade se almas vai enfrentar Para vaciar para hoje O cara não é porque não Ué Porra o gol Sete disputa E ele está morgado É Andrade se almas Vamos lá Beleza Vocês querem dizer ali não Veiga Ah ele já está Ele já está Ele já está Parado de gostar Fazer Que é isso Não Reversal Ele reverte Não Reverte Reverteu Alê já Tapa assim Nos peitos Tomas Tiempo E Come on Tiempo Come on Tiempo Vai 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 Pisa Mais Na Bunda De novo Vai Levantando E reforçando Ali as costas Tomas Tiempo Que Isso Hip Toss Hip Toss Obrigado Por Tiempo Vai Forçar Aleijar As Costas Do Nossa Toma Porra Na Ficha Nem Parece Dando Na Cabeça Dá A O O O O N Isso Pode Ser Mas A A A A A A A A Nossa, o braço quase estoura, hein? Hã? Ele ganha Fazer a legionária de Seah, mano Olha o Top Wopper Vai pular? Boa, não! Saindo na hora certa ali De executar o move Tá pondo a Seah, po não Que é isso E o público tá lavaando ele Mesmo tipo O público vai e a Seah, po não Arme drag Arme drag Arme drag não Fazer a legionária de Seah, po Seah, po não, Andrade seah, mas ou não Nossa Que é isso, hein? O que ele vai fazer ali já? Ih, rapá Vai pular ali já, será que ele vai fazer Andrade seah, mas Top Wopper Lá de cima ele quer fazer seah, mas Seah, mas a sequência vai fazer ali já Pular e você vai Pai é Pai Tomasso, seah, po Tá com signatura, hein, galera Será que ele pode finalizar o rei, eu tô com signatura Oh, não, olha por enquanto Pai Sima Pai Tchampo Pai Tchampo Tomasso Tchampo Oh, não Arme drag não, rapá Eric Iwana Eu tô bugando o golpe aí Desculpa aí Pelo meu erro de narração Acontece Fazer a legionária, oh, não Reversal Nossa O que fazer Tchampo? Oh, não Reversal, pai Vai ser Almas Oh, não Se eu gostar de alejar, refazer Oh, não Vai dar Vai dar ali Que Isso No peito, em cheio Posso aumentar a barriga alejar dele Oh, não É forçando alejar A gente tá forçando mais ali o braço Oh, não Armeça o braço pra baixo Vamos alejar no filho Deixa eu alejar sem Almas Oh, não Sem Almas Eita filhotinhos E podem finalizar esse combate, amigos Vamos lá Vamos lá Um Dois E o que é que eu achei pra isso, hein? Ah, rapaz Já recuperando Sig Nak Tu Sinhapa Sinhapa pode dar a volta por cima ainda, viu? Sinhamas Simh Oh, não Se ela vai dar alejar ou não Mais Isso é Tradicional dele, hein? Bateu Voltou Drop Que Que ela alejar pra esse Almas Cadê o replay Cadê o replay, hein? Cadê o replay, meu Cammy, né? Oh, não Ele joga contra o post Oh, não Se ela vai pegar seu filho O que ele vai fazer? Quebra as costas E ao final, será? É um Um Isso Atrapalha, bicha Os olhos já o universo Os olhos já o universo Pode Sinhapa Você vai dar outro Não Ou não, você vai fazer ali já Agora eu vou subir mais não, viu? Ou não Quebra a costa E agora é o final Break 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 Agora é o final, meus amigos É pra finalizar o combate Vamos Refruir Um Dois Dois E três Tomasso Ciampa Vence Vai levar a vitória ainda O Ciampa Foi amassacrado por costas A pôr de trás Os caras bateram nele Vitória Vai ter uma rivalidade entre os dois Pelo visto Carne e Rowling Vem galera Vamos lá Combate pelo Move aí A É isso mesmo Night Kingdom Champion É tipo onde foi Challenge Ih Rapaz Olha os desafiantes Vamos ver quem é Será que é o calendem Não vou Né Aí Rapaz Certeza Aham E vai entrando ele Senhoras e senhores É o sinistro O insano É ele Todo mascarado Da Eric Young Senhoras e senhores Vai estar Do Canadá É do Canadá Eric Young Aí Senhoras e senhores Hoje Ele vai Hoje Hoje Ele vai lutar Pelo Nine Kingdom São Champions Vamos ver Vamos ver se Pente Duny vai sair Vitorio em cima do Eric Young Não vai pegar todas as duas não Tá ligado Vamos lá Ah Ah Tá todo mundo atacando de coxa Meu filho Pente Duny Que isso Que fofo 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 O cara só queria entrar logo Que cabalou com isso Como assim Como assim o cara entrou da hambúrguer e sabe do oponente. Joga lá no corner. Ele não é que agora vai ter um Opendial todo dia do seu 9Kidon Championship. Que ele quer mostrar que é um 9Kidon Championship de verdade. DDT. Ele vai gritando. O povo gritando. NXT! NXT! Galeraão. Vai pegando ali. Girando o meu braço. Vai botando ali. Puxão! Ele deu uma pisada no braço dele. Vai chutando. Vai pegando ali. Eric Young não é qualquer um não. Eric Young. Scope Slend. Pegando ali. Eric Young. Agora sim. Vai para o Leg Drop. Leg Drop End Arbor. Vai levantando. O que vai fazer? Dao o Pentin. Oh! Ele quer jogar no core com tudo! Um elbo ali. Tremendo elbo. Vai girando bem. Vai para o Queen, será? Novo campeão? Não! Não, não, que isso, Petit Duny, faça isso não, Petit Duny, que isso, rapaz, suplex, ah, beleza, galera, esse é o WSK19, o combate acabou, porque, o vencedor foi Eric Young, mas, Petit Duny, quando ele não comeu, porque ele bateu no juiz, Petit Duny não gostou do juiz, a cara dele, e bateu e foda-se, então é isso aí, valeu. Listen!